Olá, estudante da segunda série de Língua Espanhola, sou a professora Elisiane. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o modo imperativo, como que fazemos esse tipo de conjugação verbal. Empeçamos reflexionando, vamos a reflexionar, pensar a respeito desse texto que temos aqui. É um texto? É um texto. Nesse texto nós temos uma mistura da linguagem verbal e não verbal. Então o que nós temos aqui de informação que é trazida através da linguagem verbal? Da linguagem verbal nós temos todas as frases e as palavras que foram colocadas na imagem. E não verbal é a informação, a mensagem que é trazida através de imagem. Uma complementa a outra. Então nós temos o garoto, que é a imagem, que é a linguagem não verbal. Vamos entrar agora no modo imperativo. O que é imperativo? Professora, não me lembro. Ou me lembro. Vamos ver lá. Lembro um pouquinho? Já ajuda. O imperativo é o modo verbal que se utiliza, dependendo do contexto, para instruir, aconselhar, ordenar, permitir e rogar. Então, dependendo do contexto, pode ter qualquer uma dessas utilidades. Há algumas modas que é melhor nos seguir. Desmarca-te. Então, aí nós temos um conselho para os jovens. A gente viu na imagem que se trata de um jovem. Tem algumas modas que não são boas. Não vale a pena seguir. Fuja delas. Saia disso. Não dê chance para essas coisas entrarem na sua vida. Vamos ver aqui como formar o modo imperativo. Como que é feita essa formação? Então temos aqui os verbos nadar, comer e beber. Os verbos terminados em ar, os verbos de primeira conjugação, o que você vai fazer? Vai tirar a letra R e deixar somente a letra A. Então, se era nadar, agora vai ficar nada. Nada a hora. Comer, verbo de segunda conjugação, terminado em er. Como que a gente vai fazer? Vai tirar o R também. Comer vai ficar come. Come. Come a hora. Um conselho, um ordem. Bebir, verbo de terceira conjugação, terminado em ir. Eu tiro as duas últimas letras, I e R, e substituo por E. E beber fica biber. Então, eu utilizo essa forma. Biber. Quem? A ver. Temos aí a hora para o uso de usted. A gente estava vendo lá com o tu. Agora com o usted. Então, os verbos de primeira conjugação, terminados em ar, a gente tem aqui, habla, tu. O exemplo lá com tu. Então, era habla, habla com Eia. O que você vai fazer agora no usted? Vai substituir a letra A por letra E. Hable usted com Eia. Temos aqui a frase aqui, ó. Alô? Hable más fuerte que tengo na toaia. Hable. Tá vendo? Então, aqui ele tá tratando a pessoa com a qual ele tá conversando de uma forma, de uma maneira mais formal com usted. Para o uso de usted, verbos da segunda conjugação, terminados em er. Então, lá em tu, ficaria come, come las manzanas. Agora, com usted, você substitui E por A e fica coma las manzanas. Verbos de terceira conjugação, os verbos terminados em ir. Lá, quando a gente fez a conjugação com tu, ficaria bíbe tu. Bíbe, mejor. Agora, com usted, a gente faz essa substituição de E por A e fica bíba, mejor. Ali, para ustedes, o que a gente faz? É só acrescentar, añadir una N. Eremplo, hablen y coman. Para terminar aqui, gente, para concluir, temos então aqui um resuminho. Para usted, então o que a gente faz aqui, ó. O verbo nadar. Tira o A e o R, substitui pela letra E. E se queda, nade. Comer e vivir, os dois, ó. Substituir as duas últimas letras, coloca o A no final. Coma, bíba. A gente tem aqui no, que seria no caso do imperativo negativo. Para ustedes, nadar, você quita também a I e R e fica nadem, né? Só acrescentar a letra N, tá? E comer e vivir também, tira E-R, tira I-R, acrescenta o N e fica aí, coman e bíban. Muito bem. Nesse vídeo, nós falamos então sobre a forma imperativa, o modo imperativo de conjugação. Espero que você tenha entendido esse conteúdo e até breve.